Esta mulher acabou recebendo voz de prisão e foi conduzida para a delegacia do município de Cruzeiro do Oeste. A prisão dela foi realizada por policiais rodoviários estaduais ali do município de Cruzeiro do Oeste. A informação é de que eles acabaram abordando um coletivo que fazia o itinerário Humuarama, a cidade de Maringá. Resolveram então fazer uma varredura no bagageiro externo deste ônibus. E encontraram dentro de uma mala preta a quantia de 26 tabletes de maconha. A droga totalizou 23,5 kg. Diante disso, foram solicitados ao motorista do ônibus os tickets de passagens das pessoas que estavam no coletivo. Foi constatado, através dos mesmos, que a mala era de uma passageira com 18 anos, residente em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A suspeita informou que pegou o entorpecente de um desconhecido ali mesmo, em Naviraí, e levaria para a cidade de Maringá. Para isso, receberia a quantia de R$ 2.300. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada junto com a droga para a delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. O crime de tráfico de drogas pode resultar em até 15 anos de prisão. Música